Nela Malman traz pra gente o destaque de Minas Gerais, o deputado federal Nicolás Ferreira virou réu por transfobia. Bom dia, Dani. E Carol, bom dia mais uma vez pra você e a todos que seguem aqui com a gente. Exatamente, a vara criminal de Belo Horizonte aceitou o pedido feito então pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o deputado do PL, Nicolás Ferreira, que agora se tornou réu na Justiça Mineira por transfobia. Essa ação movida pelo Ministério Público em função de vídeos que foram postados pelo parlamentar onde ele teria incitado a discriminação e também preconceito de raça contra uma estudante. Ele publicou no YouTube um vídeo em que em determinado momento ele relata uma situação passada pela irmã dele, de 16 anos, dentro de um banheiro feminino de uma escola aqui de Belo Horizonte, onde eles acabam expondo uma menina trans que está utilizando o banheiro feminino. A Justiça resolveu também oferecer um acordo entre as partes, mas o Ministério Público não aceitou, Carol.